São José dos Campos elaborou um novo decreto para flexibilização de atividades econômicas frente à pandemia de covid-19, segundo os critérios da fase verde do Plano São Paulo do Governo do Estado. Fica permitido o funcionamento das feiras regulares de artesanato com estrito observância de protocolo específico e também o funcionamento de bares e restaurantes por 12 horas ininterruptas, mantido o horário de fechamento até às 10 da noite. Os bufês ficam liberados a agendar mais de um evento por dia, garantindo entre eles espaço de tempo para a higienização das instalações e equipamentos. O Parque Alberto Simões, localizado no bairro Altos de Santana, na região norte da cidade, será reaberto apenas para caminhada, corrida e contemplação. O decreto também liberou a prática de tênis em quadras públicas, localizadas nos poliesportivos Campo dos Alemães, Jardim Cerejeiras, Vila Tesouro, Altos de Santana, São Judas Tadeu e no Parque Ribeirão Vermelho, com observância de protocolo específico.